Música 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 Fala galera do youtube E hoje a gente vai jogar Dino Park Um jogo bem legal É sobre dinossauros, mas vocês tem que fazer o que bom No começo Vocês fazem um parque e tal e tal E tal e tal, vocês começam um parque e tal e tal E tal e tal e tal Pra criar novas atrações Pra as pessoas ver que vocês são bem legais Isso aqui é uma moeda depois do tempo todo Música Bem triste hein Eu só tinha duas atrações Porque eu comecei a jogar aqui Eu vou ficar triste Vamos lá ver já Música 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 Pega os caras, pega osso e coloca aqui Quebra aquilo ali Bota aqui Por favor, por favor, por favor Ah Tô precisando Ai Deus Qual é essa? Será que tem osso? E aí galera, tem osso? Não Filho da mãe Não tem osso Amo Vamos Vamos cavar Depois eu vou explicar pra vocês o resto do mundo Agora tem que criar crânio, crânio, crânio do Amonite, crânio, crânio do Amonite O primeiro Póssil de Coisa que vocês vão pegar não é dinossauro É um bicho pré-histórico Da época do dinossauro O primeiro É um bicho pré-histórico É um bicho pré-histórico Eu estou com medo de baixar esse jogo Se vocês gostam de usar Ah tá ali ó Que da mãe Peguem Vamos pro parque Vamos pro parque Vamos pro parque Eu consegui um novo Amonite Vamos pro parque Olha só Temos dois princípios na sala Se combinar com os dois pode acontecer algo interessante Com cuidado coloque um em cima dele Vamos fazer o que o cara mandou Será que vai dar uma explosão? O que aconteceu gente? Viu pão? Ah Gostar as melhores a ver na boa meza área da nação Acho que eu vou tentar desrepetir esse e vou fazer alguma coisa assim Ficou bem legal Olha, olha, olha Ninguém tá molhado por um filhoso! Vem cá pra mim ó! Ô 43! De cá ué! Bom, no início vocês vão manter nenhuma jala. E quando vocês conseguem, vocês tem que esperar os trabalhadores Arrubarem toda a jala. Vamos jogar mais uma partida. E tem outras coisas que, quanto mais vocês sobrem de nível, mais coisas vocês liberam. O que é isso? Tem todas as redes que instalaram, tive que ter duas cabeças enquanto eu resolvesse. Momento para a pausa. Ah, só para desgraver, claro. Só que ali foi obstáculo, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Falou o cara maluco Vamos conseguir um armazenho de antigüedades Para guardá-lo com segurança Olha que rápido, cadê os trabalhadores do caramba? Cadê os assassinos? Eu tenho a meta santa Legal Posso Posso Cabeça What? Como assim? Como assim? Deixa eu ver Bom, eu vou dar mais uma Oceada ali Bem novo Dinossauro é ove-loce-rapeu Se eu conseguir todas as peças é doido Mais um ove-loce-rapeu-feu-lice-ra E assim eu vou ganhar É da moeda, é da? Oi Ai, 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 ai Ai, 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 ai o que é isso? o que é isso? oi 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 que Vamos escavar mais uma vez Pra gente ver a preta Escava, escava, escava Escava, escava, escava 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 Ó o que tem aqui Ó o que tem Ó o que tem aqui Mas é se acertar, se vai ficar presa É outra rocha Cabeçou E um rabo E um colher E vou mais uma vez E um rabo O que tem aqui O que tem aqui E um rabo 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 Escava É de dança A manter-beman Dead Red E um rabo emと思います E um rabo Em proszę Peloá Mas E retira Isso é só o que eu estou avesse. Papinha. Papinha, papinha. Papinha, papinha. Isso é só o que eu estou avesse. Abrá! Abrá! Nossa. É um 3. Será? Tem um toço. Então tá, galerinha. Esse foi mais um vídeo de M Games aqui. Jogando Dino Park. Então, falou!